Música Foi aprovado o requerimento que prevê uma reunião pública com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT, para tratar da implantação de uma praça de pedágio e que não cause problemas de acesso com pagamento de tarifas por moradores de Laguna, no sul de Santa Catarina. A data ainda será agendada. O colegiado acatou o projeto de lei que altera a certificação do selo arte destinado à produção artesanal catarinense. O relator, deputado Jair Mioto, que preside a comissão, defendeu a tramitação da matéria, que, no entendimento do parlamentar, valoriza o produto estadual. Foi feita a adequação à legislação federal, expandindo, então, essa vigência para todo o território nacional. Com isso, vai favorecer muitos produtores artesanais aqui do nosso estado e de todas as regiões do estado. Também foram definidos os nomes dos representantes da Comissão de Economia, que vão compor a Comissão Mista da Assembleia Legislativa, que vai debater a desestatização dos portos catarinenses. Foram definidos os nomes da deputada Ada de Luca e o deputado Ivan Nats. Esse grupo será formado por deputados da Comissão de Trabalho, da Comissão de Transportes e da Comissão de Economia, que vai se reunir para trazer essa pauta, atualizar essa pauta para os catarinenses e debater as possibilidades, os encaminhamentos, para que nós possamos avaliar algo tão importante de um setor que é um dos propulsores da economia catarinense.